50 sessões de exorcismo, camisa de força, sete tentativas de suicídio. Maria Tereza viveu na própria pele um filme de terror. Quando eu fiz 17 anos, eu virei a cabeça. Eu comecei a sentir dores de cabeça constantes, era uma dor assim que vinha do nada. E comecei a ver vultos, ouvi vozes, uma ansiedade, um desespero, uma vontade de sair correndo, nada estava bom. A princípio, né, pra ela foi ataque epilético, comecei a manifestar, daí ela recorreu à medicina. A hora que ela recorreu à medicina, falaram que eu fui diagnosticada com bipolaridade, abandono efetivo, né. Aí comecei com estilnox, com lítio, com rivotril, remédios fortíssimos. E até um médico falou assim, orientou a minha mãe a fazer um choque na minha cabeça. Minha mãe, na época, um desespero, eu falei, não, vamos fazer? Eu tinha um vazio, um desespero dentro de mim, que nada me preenchia. Eu tinha viagens, a minha mãe inclusive me mandou pra Disney, pra ver se aquele vazio, aquele desespero, aquela angústia, aquela depressão se curava. E eu lá na Disney, eu tenho fotos lá na Disney, eu queria me matar. Eu queria me jogar, eu olhava assim em volta e pensava, aonde eu posso acabar com a minha vida aqui? Porque a noite pra mim era um tormento, porque eu via, os vultos começaram a aparecer pra mim, né. Eu sentia uma pressão dentro de mim e eu via ele. Ele vindo por cima de mim, ele encavalava, aquela pressão maligna, e ele me pegava no pescoço. Ele não conseguia voltar. Eu ficava olhando pra ele, e ele ali na minha garganta, apertando, e conforme ele ia chegando, ia aumentando o desespero. A gente morava em apartamento, eu chegava na soleira da janela e falava assim, hoje eu vou. Inclusive, a minha mãe várias vezes me pegou com corda no pescoço, tentando me matar. Outra vez me puxou, eu tava com o corpo pra fora assim, ela me puxou pra me jogar. O meu pensamento era acabar com a minha vida, eu não tinha vida. Teve momentos que até achei que era psiquiátrico mesmo, que ela estaria meio tendo uma loucura. Então, como eu tive, foi assim, uma igreja no interior de Santa Catarina, e lá o padre sempre falava assim, da possessão, dessas coisas. Então, aquele ligamento veio. E um dia que ela manifestou, eu tinha o telefone desse padre, acabei ligando pra ele. Então, ali começou a batalha. Ali que começou a segunda batalha. Padre que fazia constelação familiar, padre que fazia exorcismo, e cada vez mais ela, naquela manifestação, sabe, mais seguido. Não era assim, ai, uma vez por mês. Era quase que um dia sim, um dia não, até que passou a ser diariamente. O espírito invasor retorcia o corpo de Maria de forma antinatural. E a possessão só piorava. Quando o padre, que eu levei daí, um exorcista que era, exorcista mesmo, né, ele, de princípio, ele estava conseguindo dominar. Mas depois, quando passou diariamente, ele não dominava mais ela. Nem ele, nem mais dois auxiliares que ele tinha, não conseguia. Não conseguia no braço mesmo, ela quebrava, ela voava, ela derrubava. Ele já era um senhor de idade, não tinha. Então, eles tiveram que, pra, tipo, uma sedação, amarrar ela numa cadeira de exorcismo, porque aquela cadeira já era própria pra isso. Nunca pensei em dever minha filha ali naquela cadeira amarrada. E ali eu vomitava sangue, vinha sangue, 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 e minha garganta dobrava de tamanho. Ficava maior, assim, o dobro. E ali, pra mim voltar, era difícil. Teve uma noite que a Maria Tereza, a Maria acordou possuída. Não consegui êxito naquela hora. Nada, com oração, com meu kit exorcismo, que eu tinha um kit exorcismo. Lembrando, uma cruz, a água benta e o livro que ali lia, o exorcismo. Eu disse, não, é hoje. Hoje eu vou dar fim. Eu vou pegar minha mãe, deixar com meu irmão, com os outros irmãos que eu tenho, e vou só passar uma mensagem pra minha filha, dando adeus, uma mensagem. Eu vou pegar o carro e vou pegar a estrada. E me jogar embaixo de uma carreta. Digo, a carreta é a melhor coisa que tem, vinha na minha cabeça, né? É a melhor coisa, é fatal. Eu vou de frente, eu pego uma velocidade e vou de frente. Mas três horas da tarde eu falei, olha, Deus, eu vou te dar um prazo hoje. Hoje o senhor vai resolver a minha vida. Se o senhor não resolver a minha vida, já eu resolvo. Só que no outro dia, a gente já tinha agendado lá com o padre exorcista, demos a sequência no exorcismo, sabe? Aí você passou mais alguns meses. Veio janeiro, daí não tinha padre exorcista, não tinha padre daqui, não tinha padre de ninguém. Fui eu no padre lá em Santa Catarina, lá ainda consegui. Cheguei a ficar morando na cidadezinha lá do outro padre. Um mês gastando, tendo despesa. Eu disse, daqui eu não saio, porque ele me aconselhou. Sentou como um pai e ele disse, eu vou te orientar. Vocês procurem ajuda na Igreja Universal. O que eu tinha que fazer por vocês, o meu limite já chegou. Procurem. Tem em todas as cidades, tem nas cidades de vocês. Vocês procurem que vocês vão estar bem amparados. E vai ser o caso dela. Mas não leva em médico, ele reflizou. Leva na Igreja Universal. A compaixão do sincero padre a levou a bater nesta que seria a última porta. Quando nós chegamos na sexta-feira, eu nem sabia de libertação, nem sabia o que era. Eu perguntei para o rapaz, rapaz, como que a gente faz para falar com o pastor? Ele estava com uma televisão na mão. Ele soltou aquela televisão. Ele disse, não, vocês não vão embora sem eu dar uma benção. Eu sou pastor. A hora que ele soltou a televisão, o que ele fez assim? Ele foi levantar a mão. Ele não começou a oração. Ela manifestou. Para mim, aquilo já era um milagre de Deus. É ali mesmo. Não entrou nem no altar, na porta da igreja. Ela manifestada no chão. Processa, né? Cuspindo sangue. Cuspindo sangue. E eles orando, orando, mas não demorou muito em torno de tudo, né? Das outras vezes. Ela era outra. Quando voltou, a minha filha ali, ela nasceu de novo. Aí eu lembro quando voltei ali. Ali ela foi, sabe? Daí aquele pastor disse, amanhã vocês voltam. Era sábado, nós voltamos. Ali foi a noite, não teve aquele remédio que a gente tinha pego. Ali naquele momento foi como se o próprio Deus tivesse me pegado no colo. E falava, Maria, ô Maria, finalmente Maria. A gente se encontrou. Eu lembro que o pastor, nunca vou ser aquele pastor. Ele pegou na minha mão, falou, a tua guerra. Olhou bem no meu olho. É a minha guerra. Ali, eu era Deus. Naquele momento, eu senti Deus do meu lado. Eu falei, eu tô aqui. Ele disse, vocês voltam amanhã. Nós falamos com o coração aberto. Sim. Voltamos. A gente voltou. A gente queria dormir, né? Eu queria dormir na igreja. A gente queria dormir, mas daí a gente voltou para a igreja. A gente chegou em casa e dormiu. Nunca mais Maria foi possuída por aquele espírito. Mas só havia uma forma de garantir a manutenção daquela paz. Eu mudei d'água para o vinho. Eu dormia já sem remédio. Eu era feliz, mas não era feliz totalmente. Ainda tinha um espaço ali vazio dentro de mim. Que somente o Espírito Santo podia preencher. E a gente sempre ouve falar do Espírito Santo nas reuniões de quarta-feira, de domingo. E eu jamais queria aquela vida que estava em mim mais. Porque eu tinha conhecido a paz. Mas não a verdadeira paz ainda. Eu precisava dele dentro de mim. E aí eu lembro que veio uma fogueira santa. E eu falei assim, eu não quero nada. Nada, nada, nada. O que eu mais quero é o Espírito Santo. Eu falei assim, é tudo por tudo. Tudo que eu tinha. Eu falei, meu Deus, está aqui. Está aqui. Eu quero o Senhor. Eu preciso do Senhor. Porque eu tinha, antes do Espírito Santo, eu tinha um demônio dentro de mim. Eu tinha, eu era possuída. Falei, agora eu não quero mais ser. Eu quero ser possuída pelo teu Espírito. Da cadeira do exorcismo para o trono de Deus. O altar. Ele falou, meu Deus, é hoje. É hoje que eu quero o teu Senhor. Aí eu tive. Ele falou, estou aqui, Maria. Estou aqui com você. Eu sou contigo. Para quem tinha o Satanás morando dentro de mim, ter o Espírito Santo dentro de você é surreal. Para quem manifestava com o demônio, para quem via a entidade em cima de você encavalado, você ter o Espírito Santo. Quem sou eu? Para merecer tamanha bondade de Deus, hoje eu tenho vida. Eu posso estar na Disney. Eu posso estar no meio do mato. Estou feliz. Hoje, liberta, Maria é esposa, mãe do Teodoro. Para esta vida, Deus pôde, enfim, escrever um novo roteiro. Do filme, do filme de terror, eu passei para o outro lado, o filme do milagre. Este filme do milagre é maravilhoso. Eu vi a minha filha transformada. A emoção é... Toda vez que eu lembro, que eu dou esse testemunho, que eu converso com as pessoas, não tem como a gente não se emocionar. De ver uma filha nascer novamente. Hoje, a minha vida, não tem como dizer. O que eu tenho que reclamar? Hoje, tudo maravilhoso. O casamento abençoado. Veio o netinho abençoado. Tudo, Deus responde ali no seu limite. É uma coisa. A ciência diz uma coisa. Deus responde outra. Tchau, tchau.